Música Olá a todos, eu me chamo Carlos Alberto e hoje no Minuto Rápido eu venho apresentar para vocês a mais nova aquisição da nossa coleçãozinha de Ripsalis, que é uma Ripsalis Evaldiana. É uma planta lindíssima, bom eu gosto de Ripsalis, vocês podem ver que ela tem tons de verde escuro ao centro e um verde bem clarinho na beirada, ela tem uma formação triangular, eu acho que eu estive vendo, depois eu vou passar direitinho para vocês, ela recebe até o nome de Ripsalis trigona, justamente por esse trilado que ela tem. Então eu resolvi mostrar isso aqui para vocês hoje, aqui eu acho que está vindo uma outra espécie, vem acompanhando uma outra espécie de Ripsalis. Então é isso aí pessoal, no Minuto Rápido de hoje que eu queria mostrar isso aqui, Ripsalis Evaldiana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho